E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal lindo e maravilhoso de reação de rap. Eu sou o Douglas Povos e hoje estamos no canal aqui do The Box, pra poder reagir aí a música chamada, tá ligado? Medley 3 The Box e tem dessa vez o Flaco, Pellie Quest, Duz e Massaro, tá ligado? Medley 3 The Box. Vamos aqui pro modo de react, que antes se inscreva, deixa o seu like. Eu tentei pro lado, não foi, peraí. Agora foi. Tá ligado? Se inscreva, deixa o seu like, porque isso é muito importante, ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma, beleza? Então baixa um pouquinho aí e se inscreva no canal. E se puder, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon, usa o meu link aqui na descrição e agradeço demais você que faz isso, porque realmente ajuda a gente, beleza? Eu não gasto nenhum centavo a mais e ajudo do Gichelli. Então vamos lá em 3, 2, 1. E aí? 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 Eu sou fashion killer, várias barcas me perseguem, e eles se perguntam de onde vem tanto swag. É de roupa que sustenta o papo, tu já tá ligado. Palavra de homem é mais que um tiro e tu vai ser cobrado. Pode não aceitar safado, que na tua no ar tá ligado. Diamante de no banco, nem me perguntar foi quanto trampo em life, eu tô bancando, mano. Adoro essa vida, IPL, guardar nota que não aperça porra um dia. Um, rugo na camisa pra ninguém me confundir, hoje eu vou sair trajado tipo Benefri. Uh, ei, uh, tá me ouvindo, tu quase deu certo e que apertar o truco, daria, vai rolar, ei, vai rolar. Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar, mas sem brigar, ei, vai rolar. Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar, ei. Turma, que curte o brilho do meu cordão, escuta o clã, não escuta a som de bunda ou de biquim. Top last fumando cola um S.A.B. e íntime mamando bem de manhã. Não dá nada, não dá nada, aumenta o conto a bancária. Luminária, meu pingente, deixa a beat iluminar. É só de água, veste prato, vão pirar, dá uma sugada. Não dá nada, não dá nada, escorre tudo, tá inundado. E toda vez que eu vou pro estúdio, mano, eu fico bem mais rich. Tenho meio acostumado a andar muito mais chique. Eu tô com joia no meu corpo, as loucas, olha tão xilique. O PL tá na casa, mano, sabe aqueles do GGG. Turma, vai rolar, ei, vai rolar. Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar, mas sem brigar, ei, vai rolar. Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar. TN é meu Nike, dia de caça, cachorro que ladra não morde, só late. Late que eu tô passando no baile, breque de rota é assim que nóis cola. Mó breque, mó chave de cadeia, nunca inclusive pros parça eu quero liberdade. Fiz essa daqui de quebrinha, distorce na régua, cê sabe, pouca vaidade. Essa mina quer eu, quer o meu malote. Viu minha riqueza, chamou minha vida. Gatona da vila quer tentar a sorte, com o traque de quebra que abala. Sua tia, nóis é comentário, onde passa suas amigas choram. Os moleque do jota, é o resumo da história. Simbala, ela nova gatona, nóis é graduado na escola da vida. Repite uns anos agora, solta aula pra suas amigas. Sexologia vai rolar, ei, vai rolar. Não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar, mas sem brigar, ei. Vai rolar, não fica de egoísmo, chama amiga pra me dar, ei. Um, ei. Cê é uma amiga pra me dar, ei. Um, ei. Cê é uma amiga pra me dar, ei. Um, ei. Cê é uma amiga pra me dar, ei. Um, jota e s, p, tem pergunta pra tu ver, ei. Mano, mano, mano. Esse tem um ar mais de, tipo, freestyle mesmo, tá ligado? Provavelmente algumas partes dessas músicas virarão músicas, assim como a gente viu nos demais, né? Viram músicas solas de alguns artistas aí. Gostei muito da parte do Duz, tá ligado? Pra mim foi o grande destaque do rolê. Não que o Flaco não mandou bem, o Pelle Quest e o Massara, mas é que realmente o Duz mandou, pra mim mandou muito bem. Usou a voz ali de duas ou três maneiras diferentes, gostei disso, tá ligado? Vamos ler aqui a descrição. The Box, Flaco, Pelle Quest, Duz e Massara. O trap é união, tá ligado? Ficha técnica. Realização e direção do The Box. Direção de foto e pós-produção, Guilherme Estopa. Operadores de câmera, Guilherme Estopa e Guilherme Sartori. Beat do Panda, tá ligado? E Mix Master e captação do Rota 409. Muito maneiro. Curti demais a vibe, tá ligado? Esse aqui tem uma pegada um pouco mais suja, assim. Um pouco mais baixinha, assim. Mais calminha e mais sujona também, tá ligado? Não que o Duz também não tivesse lá com a parte do About, né? Mas você entendeu o que eu quero dizer? Tem uma estética mais suja, assim. Eu gostei disso. Mas gravar o mesmo, estética mais suja e mais slow, assim. Ao mesmo tempo, essa impressão que eu tive, tá ligado? Tirando um pedaço da parte do Duz ali, onde ele consegue elevar a voz dele. E pra mim, modifica bastante a música. Inclusive, tá ligado? Mas me dizer, o que você achou da música? O que você achou da minha reação? E qual o próximo que eu vou trazer aqui no canal? Lembrando que sei que tá saindo pouco o vídeo. Mas hoje mesmo vai sair 3. Amanhã se pá, sai 3. E assim vai. Beleza? Porque a gente vai... E é nóis. Se inscreveu no canal. Deixa o seu like. Se puder, se for comprar qualquer coisa no site da Amazon. Usa o link do pai aqui na descrição. Beijo na bunda, galera. Vocês são incríveis. Até a próxima. Valeu e tchau, tchau.